Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês um vídeo de uma capa de centrífuga, então eu só tenho as medidas aqui da centrífuga, eu não tenho a centrífuga, então a centrífuga que eu vou fazer a capa ela tem esse círculo aqui, então olha eu vou medir aqui o círculo pra ver a circunferência, pra ver quanto que dá, comecei aqui nessa marquinha, 127 centímetros, então ela tem a circunferência de 127 centímetros e o diâmetro dela que é 40, e agora é só colocar em cima do tecido e riscar e cortar, então eu estou fazendo de blackout, porque a centrífuga as vezes ela fica para fora, fica exposta ao sol e então o sol estraga, a centrífuga não é minha, então por isso que eu não tenho a centrífuga aqui, eu só tenho as medidas dela, então nós vamos fazer o círculo dela, a parte de cima da centrífuga, essa aqui é a parte de cima, eu vou me ficar e vou cortar um pouquinho maior pra costura e a parte do lado né, a sainha dela já está aqui também cortada, ela tem 60 centímetros assim né, de altura, e o diâmetro é essa medida aqui né, 127 centímetros, só que eu vou colocar um pouquinho maior, vou fazer assim algumas preguinhas bem rasas né, umas preguinhas para no caso de ficar um pouco apertada, não vai dar problema, então aqui tem um metro e quarenta, tem 140 centímetros, aí aqui eu vou cortar esse círculo, vou cortar um pouquinho maior só pra costura, e pregar aqui na sainha, então já está recortado o círculo, agora vamos pregar aqui na sainha, então pessoal, agora nós vamos fazer a sainha, eu estou com viés aqui de dois centímetros e meio, então eu vou costurar o viés em três lados, menos esse daqui, que vai ficar costurado no círculo, que é a parte de cima. Então é, eu costuro até chegar aqui e saio, aqui ó, eu faço assim, e agora eu costuro, vou colocar aqui no círculo. Então pessoal, ó, já está terminado essa parte aqui, agora eu vou colocar aqui no círculo. aqui não precisa medir, porque vai sobrar bem pouquinho, então eu vou fazer uma pente lá, de vez em quando, vai dar certo. E aí 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 E aí